Música De volta ao comentário pessoal, temos aqui então SMT Marcel GDF contra... Então pessoal, Losers Finals, temos SFT Marcel GDF contra Dark Riva do time SOA Música Marcel consegue o sweep ai, parece ter errado alguma coisa Tatsuma que bom, Tech ali Marcel com a possibilidade de talvez pular o Roderick Resolve só refletir, consegue um bom grab ali E mais uma vez o grab, FDC back, não sei o quão necessário foi isso Consegue mais sweep damage ali A oportunidade de fechar o round do Marcel ali Você vê um pouco o espaço da tela, não está muito interessado em qualquer tipo de contato Tenta pescar alguma coisa, slide Consegue com um low short ali, fechar o primeiro round Tentando pessoal, Losers Finals, melhor de 5 Temos um set levemente longo aqui Música 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 Marcel na tentativa da trap, consegue o lanche aéreo Shinko Tatsumaki, boa trap do Dark Riva Dark Riva jogando muito mais sólido Do que nos últimos meses, nos últimos anos FDC back necessário ali no Marcel, gasta 2 barras por segurança, está no canto O IFA, o slide, calculou errado a distância quando decidiu Mas o slide soltou Dark Riva sai sem tomar nada Do Ultra 2 da Lose A beira de fechar o primeiro game aí Dark Riva só que seja administrar um pouco fora do alcance O slide ali E o game é um Marcel GDS SFT Marcel GDS Vamos ver aí Dark Riva bastante cansativo Marcel no seu normal Não muito alterado Mentalmente estável no momento Consegue slide ali, sai com o block Acaba tomando um jump in Por usar um pouco longo demais Excelente chute forte em pé Era com propósito de frame trap Mas mesmo assim funcionou DP do Liba, ótimo round pra ele aí Qual seria a decisão do Marcel Resolve não gastar as barras Toma um show em reversa ali A ver quem refletiu Agora sim, momento de mix up Sim, consegue o grab Marca o timing Hora a Vesminha Dark Riva defende na frente corretamente ali Consegue interceptar Consegue interceptar o focus dash Do Dark Riva E a esperança de um comeback Fracassado Infelizmente não consegue comeback ali Marcel Mas Conseguiu Duas barras de X ali Uma situação bem mais favorável Do que a que ele estava Quando ele começou a reverter a partida Mais uma vez Chinko Totsumaki Dark Riva vem acertando bastante Chinko Totsumaki Boa treta do Marcel Boa treta do Marcel ali Soul Spark Tenta zanhar Boa treta Ali quem refereceu Totsumaki Boa treta do Marcel mais uma vez Que os espíritos guiam você Toma um orb Toma um grab Org mix up quem sabe Não Marcel prefere Pressão de Nietzsche Safe Consegue pegar 1x7 1x7 não Aqui foi um combo Como interessante Reflete a Fireball Marcel Seita um bloco Sua espiral forte Mas se atentou de pescar A metos falica Oportunidade do Lieber agora Que erro de input Do Marcel GDS Meus amigos A cara de frustração dele Não tem preço nesse momento Sou o Spark Vamos lá de novo Passar aqui Fibre Valgan Tem o Marcel no canto ali Não confia no CDP Slide Não punido de acordo Marcel lutando pela sobrevivência No canto da tela Agora tem o Mixup Sofreu mais uma vez Bem defendido pelo Darklyba Perto do canto Darklyba sem barras de X No momento Marcel erra o combo Mas se mantém safe É obrigado a gastar as outras barras Para se manter safe Marcel com a liderança do Life No momento Acaba tomando um DP Por causa de um slide mal calculado 5 Totsumaki Consegue a trepa ali Qualquer coisa mata agora E eu acho que Marcel obrigado a pular Tomando um DP médio ali Darklyba virando Virando a partida Virando a partida do momento Totsumaki ali Susparo do Marcel Mais uma vez Slide um pouco errado ali As coisas não funcionaram muito bem Para os dois jogadores Marcel consegue o gol E o posicionamento Life lead Não tem muito o que possa fazer Naquela situação Bom air to air Darklyba Totsumaki Option select Sai do canto Marcel Erra e perde todas as barras de Super Tinha oportunidade de lançou o Spiral ali Depois do Frenshoot forte Não aproveitou muito bem Mix up Mais uma vez O outro mix up Grab Acabaram os Orbs E o Slide Darklyba Um pouco precipitado ali Acabou usando uma Uma tática Que não funcionaria Para qualquer Resposta da Lose Para aquele momento Vai bal refletida ali O Marcel consegue Rampir a impressão Slide não é punido Pela primeira vez Chacomotos defendido Slide Supe do Heer Supe mais uma vez Totsumaki primeiro Totsumaki que entra nesse set Darklyba consegue Chacomotos pressão No canto Marcel Backdash no canto Shuri Forst do Luba Muito bem Posicionado E Uma oportunidade Darklyba Sem barras Acabou o mix up Esse a gente fuga Porém não o bastante Aí Marcel A beira da iluminação 2x1 Para Darklyba Darklyba A um game De avançar Para a grande final É o Dr. Doom Eu vejo você Darklyba Insistindo bastante Totsumaki que consegue Chacomotos supressão No momento Um pouco de neutro Viva Pulando bastante No momento Marcel tenta empurrar Ainda mais Para o canto O canto Mix up Parece um erro de input Na sua parte Ali O canto Focus Calcula mal O tempo dos orbs Ok Então o Marcel Consegue o artigo Ali A oportunidade Super Gasta Todo Super Vamos ver Como é que ele consegue Manter isso Aí Pacho Pro drag Vamos ver Com a vantagem Do round Marcel Tenta o jump in Não consegue Combe Miss Mais um Mais um Combo errado Marcel Cedendo o espaço Da tela Tentando Atirar Fireball A sua spada Longe demais Buffer Precipitado Aí Uma jogada Um pouco Ingenia Uma coisa Premeditada Do Marcel Ali Sai safe Consegue Focus Darklyba Mais uma vez Se aproximando Marcel No seu Spyro Meio desnecessário Consegue orbs Erro de previsão Boa Boa leitura Do Marcel Boa visão De jogo Ali Focus O ataque Back Dash Não tomo Grab Contrativa de frame Trap Do Darklyba Ali Se mantendo Bastante Paciente Tem bastante Tela Para usar Marcel Mais uma vez Na frame Trap Parte Para outra Dessa vez Primeira vez Marcel Partindo Para o FADC E o Grab De um chacunetis Na cara De um chacunetis Na cara Por que ele fez isso E agora é match point Para o Darklyba Que abre com o chacunetis De um chacunetis De um chacunetis Momento do Marcel Agora Que consegue o jump E não completa o combo Mais um mesh amigo ali No EXO's Pile 2x2 Graças aos dois jogadores De partida Para a grande final Dos Steel Fighters Um abraço A todos Os 36 Que nos acompanham Neste momento Estamos na Losers Finals Dos Steel Fighters Último game Marcel consegue a trap Não converse no combo Acaba dando um dash Errado Darklyba na sua pressão Consegue o Grab Bom attack Dessa vez Do Marcel E o for chacunetis Overhash Backdash Do Marcel Consegue fugir do perigo Deita Mais um Marcel até agora Conseguiu pescar 3 de 3 DPs Do Darklyba Não funciona Darklyba Acaba de pular 5 Tatsumaki Não é o bastante Só o throw Bem aproveitado Do Marcel Ótimo autocorrect Supercut Dessa vez 5 Tatsumaki Não funciona E EXO's Pile Mexe o ponto Marcel GDS Marcel mais uma vez Tirou seus Fireballs Deep Dessa vez Não foi Dessa vez Sem previsão Do Marcel Bom bloco No Mixer Pile Bom tech Bom tech Marcel mantendo a postura Tentando ser um pouco mais ofensivo Acaba tomando A trap Do Darklyba Shakunetsu Focus Backcast Deu tempo Orbs Refletor E EX Refletor Convertendo o combo O DP Acaba tomando o final Do DP 60 de dano Só Não tem problema O jumpinho errado Do Marcel E grande oportunidade Nervos pegando agora Pessoal Próximo combo O DP E EX-DP 5 Tatsumaki Match point Para ambos os jogadores Atenção Está no ar Marcel abrindo a luta Com o jump in FBC back Desnecessário Safe Fireball game Os dois Marcel não converte no combo Plano de jogo padrão Entrando em vigor Consegue a frame trap Hora do DP Não Não vem DP Marcel tenta jogar safe E EX-Reflector Muito boa reação Marcel Leitura errada Luba com o Notre Dame Tatsumaki Consegue Distorcer um pouco A mente do Marcel Bom frame trap Do Luba Porém Excelente trap Do Marcel Não converte em full combo Última chance Do Dark Luba De conseguir alguma coisa Erra do que E EX-Reflector SFT Marcel G10 Está na final É o fim Do lobo branco De Dark Luba